As obras de canalização do Canal Caboclo, bem no centro de Duque de Caxias, seguem em ritmo acelerado e entraram na fase de estaqueamento das margens. O trecho inicial da canalização e revitalização é o que corta as comunidades da Vila Ideal e Parque Vila Nova. As melhorias fazem parte do Programa de Combate a Enchentes da Prefeitura e também do PAC-1, o Programa de Aceleração do Crescimento. Com 960 metros de extensão, o Canal Caboclo corta o centro da cidade, desembocando na foz do Rio Meriti, entre a Rua Coronel Silva Barros e a Rua Padre Marinho. Apesar da limpeza constante do canal, a região costuma sofrer alagamentos, principalmente nos períodos de chuvas fortes, causando muitos transtornos aos moradores. Por isso que a obra é fundamental e para a realização dessas melhorias, a Prefeitura promoveu a desapropriação de moradias construídas às margens do canal. Para facilitar a manutenção, serão construídas também pistas laterais e travessias, que vão melhorar a circulação de veículos ali pelas comunidades.